Pela primeira vez, um documentário do mundo subaquático dos peixes da bacia do Rio São Francisco será exibido. O projeto História Natural de Peixes de Água Doce foi realizado pelo Instituto de Estudos Pró-Cidadania. O objetivo geral do projeto é conhecer e estudar o comportamento das espécies de peixes da bacia do Rio São Francisco. Durante dois anos e meio, o projeto trabalhou na bacia do Rio São Francisco, desde a nascente, na Serra da Canastra, até aqui no município de Januário, passando pelo pântano do Rio Pandeiros, que é próximo aqui, e a bacia do Rio Cipó. Os pesquisadores do projeto realizaram mergulhos técnicos para documentar, através de imagens, de filmagens e fotografias, o comportamento desses peixes do Rio São Francisco. Paralelamente a essa pesquisa, foram realizados, em dez municípios da bacia, um trabalho de educação ambiental, onde foram desenvolvidas oficinas temáticas com alunos e professores dessas escolas. Sim, um dos resultados do projeto foi a produção de um documentário, que traz essas imagens inéditas dos peixes da bacia do Rio São Francisco. E esse documentário vai ser exibido hoje, aqui em Januária, às oito e meia da noite, na Praça Santa Cruz, em frente à escola Pio XII. Todos estão convidados a assistir, e esse documentário traz imagens muito interessantes, inclusive, não só de peixes pequenos, mas também de peixes de grande porte, como uma imagem do surubim a 22 metros de profundidade, na calha do Rio São Francisco. Tem imagens também do pacamã, que é um peixe muito raro de ser documentário, e também imagens da diversidade de peixes e esses comportamentos. O Rio Cipó também, que está próximo a Belo Horizonte, apesar de ser um rio pequeno, ele traz uma riqueza enorme de espécies, assim como o rio Pandeiros, o pântano do Rio Pandeiros, que é considerado um berçário natural para os peixes do Rio São Francisco. É oito e meia da noite, na Praça Santa Cruz, em frente ao Colégio Pio XII. O Rio Cipó também, que está próximo a Belo Horizonte, no Rio Pandeiros, e o que está próximo a Belo Horizonte, em frente ao Colégio Pandeiros, o Colégio Pandeiros, em frente ao Colégio Pandeiros, que é considerado um berço de que o Colégio Pandeiros, o Colégio Pandeiros, em frente ao Colégio Pandeiros,